E eu fiz dois demônios na parede do meu quarto Todos os dias Isso é todos os dias Desde quando eu terminei aqueles desenhos Dentro do meu quarto Literalmente Eles saiam da parede todos os dias Pra ficar comigo dentro do meu quarto Todos os dias Dois demônios Saiam da parede Eles ficavam na minha cama Eles deitavam comigo Eles batiam em mim A noite inteira, irmão Sabe o que é deixar você igual um zumbi? Você não conseguiu dormir E eu querendo falar Isso eu tô falando aqui com vocês Acontecendo assim Do jeito que eu tô aqui Eu não tava dormindo nem nada É real, irmão Eles pulavam da parede pra ficar comigo dentro do meu quarto Dois demônios E nisso, pela manhã Eu falava pro meu pai e pra minha mãe Nisso meu pai novo convertido Minha mãe nova convertida E eu dizia pra eles Eles saem da parede Eles ficam aqui comigo, eu não consigo dormir E cara, eu tava ficando de verdade Irmão louco Você não tá entendendo Então todos os dias eles vinham Todos os dias Isso era inevitável Dava meia noite Apagava-se as luzes Eles vinham E ali eles faziam o que eles queriam comigo Você entendeu? Cara, ponto de De verdade Minha mãe Falava Walter, eu acho que tá com problema de cabeça Porque eu não entendia Era a questão do mundo espiritual Entendeu? E nisso, cara Eles vinham me atormentar Chegou um dia que eu não aguentei mais Entende? Eu não suportei mais isso E aí Eu sentei Eu me lembro que eu sentei na beira da cama Quando eu sentei na beira da cama Eu disse assim Vai dar meia noite Na hora que eles pular Na minha cama Eu vou correr Nisso eu deixei a porta um pouco aberta Do meu quarto Então eu passava pela sala E tinha o quarto do meu pai Eu falei Se eles vir Eu vou correr Vou passar pela sala E vou pular Em cima da cama da minha mãe Já tava maquinado aqui, irmão Falei Aí eles vinham O vaso na braquiara Rapaz Na hora que Meu pai apagou as luzes Tava aquele silêncio Todas as vezes Dava aquele silêncio Eu já sabia que eles vinham Sabe como você sente? Então Eu sentado na cama aqui Só esperando Rapaz Aqueles bichos pulou, irmão Em cima da minha cama Na hora que eles pularam Eu corri Na hora que eu corri Eles vieram atrás de mim O engraçado Que eu desenhei um Que eu gostava de criar, sabe? E aí eu desenhei com as garras Muito, muito longas E esse bicho Ele veio atrás de mim Na hora que eu já saí da cama Ele pulava primeiro E na hora que eu saí Ele já vinha atrás de mim Você entendeu? E aí eu corri Na hora que eu cheguei No quarto do meu pai Meu pai tava em pé Ali na hora que eu pulei Em cima da cama Eles seguraram aqui em mim Cara, ficou os vergão Das garras deles, sabe? E aí na hora que eu pulei Em cima da cama do meu pai Ele bateu no meu pai Ali meu pai sentiu E saiu igual redemoinho, irmão Dentro da minha casa Mas pensa E eu, sabe? Você vendo Você vendo o que tá acontecendo E aí meu pai, cara Me arrependendo Aquela coisa toda Uma loucura, irmão Entendeu? Porque eles vieram Pra me deixar louco De verdade O propósito do diabo Desses espíritos imunos Era pra me deixar maluco Dentro da minha casa Entendeu? Eu não conseguia dormir mais Eu já devido Todos os problemas Que eu já tinha passado E aí acarreta mais problemas Então você vai Vivendo uma vida Cara, eu tava igual um zumbi De verdade E aí meu pai abriu a porta E eles subiram pro muro Assim, ficaram Em cima do muro Tem aquelas gárgulas Aquelas construções antigas Que tem aqueles bichos Do mesmo jeito, irmão Era do mesmo jeito Eles ficaram em cima do muro E ali meu pai foi repreendendo Repreendendo E eu dentro Vendo eles Olha que coisa terrível Eu dentro do quarto Mas vendo onde eles estavam Aí Eles voaram No outro dia Foi uma irmã Passando lá perto da minha casa O nome dela é irmã Ju E essa irmã E o engraçado Que eu não conseguia apagar esses demônios Eu não conseguia apagar Meu pai Meu pai não apagava Minha mãe não apagava Cara, e essa mulher Ela entrou dentro da minha casa Ela falou Deus mandou eu vir aqui Quando ela chegou lá, irmão Foi um negócio assim Assustador, de verdade Na hora que ela chegou Antes dela entrar Na minha casa Ela falou assim Tem dois demônios aqui Meu Deus E veio pra atormentar A vida do menino Ei Sabe a coisa assustadora assim? Pra deixar o menino doido Só que esse menino Vai ser um homem de Deus Um pregador Deus escolheu ele pra isso Ei Pensa num negócio, profeta Na hora que essa mulher entrou Ela fez uma simples pergunta pra mim Ela disse assim O que você Deu pra alguém? E o que você recebeu de alguém? Eu falei assim Eu dei uma foto Me lembrei na hora, irmão Eu dei uma foto E recebi uma corrente Ou seja Pegou a visão? Eu dei a foto Recebi uma corrente E naquilo Foi feito um trabalho Pra acabar com a minha vida E nisso ela entrou Ela apagou A mulher foi muito louca Ela subiu na minha cama Ela saiu apagando tudo Mas foi um negócio assim Assustador Libertador Quando ela apagou Terminou de apagar Aqueles desenhos Eu senti paz Eu senti paz Minha avó A igreja da minha avó A irmã mais velha Ela tem A mais nova Tem 52 anos de idade É tipo assim As crianças de 52 a 60 Os adolescentes De 60 a 70 Os jovens De 70 a 80 E os varões Varou De 100 vai pra lá Essa era a igreja da minha avó Aí alguém vai falar assim Mas nenhum Tinha jovem lá? Não, não tinha jovem Por que, pastor? Simples, irmão Eles chegavam Ajoelhavam Ficava quase Uma hora E vinte Orando Levantava Cantava o hino da harpa Depois joelhava de novo Depois o pastor Dava uma palavra Acabou Essa era a igreja da minha avó Só que tem uma, profeta Aonde essas mulheres chegavam Assustador Aonde essas mulheres chegavam E aí minha avó resolveu Fazer uma campanha Na minha casa Porque eram quatro famílias No mesmo corredor E aí A minha janela Dava no corredor O engraçado É que mesmo assim Eu não parei Com as palhaçadas Você entendeu? Depois de tudo isso Passou acho que uma semana Não parei Minha avó resolveu Fazer uma campanha Esse dia eu me lembro Que eu cheguei muito louco Eu acho que eu cheguei Eu acho que eram As cinco, cinco e pouco Seis horas Eu estava muito doido Sabe como você estava Triloco? Eu estava acho que Triloco Existe isso aí? Triloco? É mais louco que o bairro É, eu estava louco mesmo Louco E aí eu cheguei Falei, ah vou dormir Caraca, quando eu coloquei A minha cabeça no travesseiro Me preparei para dormir Que eu coloquei A minha cabeça no travesseiro Sabe aquele esportão de lata? Esse esportão Já passaram por esse mistério aí? Rapaz Lá irmão Só aqui ó Irmã José Sete horas da manhã Irmã José Eu pensando comigo Eu não acredito Que essas irmãs Vão chegar aqui agora não Não, para pra pensar Não, não é possível Irmã José Nisso A minha avó Era a última casa dela Ela abriu o vitrozinho Irmão Quem? Ah minhas irmãs Pode entrar Lá vem o profeta A irmã das crianças Resolviu entrar No corredor Quando essa mulher Abriu o portão Ela já abriu assim ó Desse lugar aqui Sairão pregadores E pregadoras do evangelho E essa mulher Foi entrando Irmão No meu corredor Você não está entendendo Irmão Diante do meu senhor Ele é minha testemunha Do que eu estou dizendo Ela pisava No corredor A minha casa tremia Eu Jesus amado Eu tremia Irmão Ela pisava E ela dizia Desse lugar Levantarei cantores E cantora E foi falando Irmão Foi falando Aí as irmãs dos adolescentes Entrou o profeta Atrás Olha como as irmãs entraram Ó porque Duvidar Sobre as ondas Do mar Quando Cristo Ai irmão Quando essa mulher Foi passando Perto da minha janela Du Pastor César Você não está entendendo Na hora que ela foi passando Perto da minha janela Irmão Eu comecei a chorar Desesperadamente Eu tremia Irmão Eu tremia De real A minha cama Eu tremia Tudo que era demônio Que era coisa ruim Irmão Estava saindo ali Foi saindo E quando elas começavam Parecia anjo Sabe Solta o capo Danau Toma o rei Aí foi envolvendo Minha casa Entrou uma voz Dentro do meu quarto Irmão Hoje Eu mudo A sua História Acabou profeta Depois daquele dia Real Depois daquele dia Irmão Eu resolvi de fato Me entregar pra Jesus Falar assim Senhor Agora é isso aqui Que eu vou viver Estou E esse foi Mais um testemunho Irmãos Coisa linda Deus é maravilhoso Né Deus é maravilhoso Deus sempre envia Os seus vasos E você vê Né Irmãos Caso de uma imagem Né Uma Primeiramente foi uma troca Ali de De presentes Que encadeou Né Um trabalho Feito Pra acabar com a vida dele Mas Deus já tinha um Projeto E quando Deus tem um projeto Irmãos Quero ver Quem é que vai impedir O projeto de Deus Na sua vida Amém irmãos Quero agradecer Você que ficou até aqui Que Deus abençoe Sua vida Poderosamente Fica na paz E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau